Fala família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal e antes de começar o vídeo né deixa o seu like aí por favor se inscreve no canal e compartilha galera Felipe Coutinho deixou a porta aberta para continuar o Barcelona o empresário de jogado não descartou né ele continuar no Barcelona embora o desejo seja voltar né para a Premier League quer saber mais sobre isso acho que vai até o final e vamos lá então família o empresário de Felipe Coutinho né revelou a rádio Talk Sport e a situação envolvendo jogada do Barcelona segundo o empresário o futuro do meio aparecer mais fora do clube né mas ainda há uma possibilidade dele continuar no Barça Coutinho não é contrário a ideia de ficar no Barcelona assim que tudo está em aberto disse o empresário no entanto o empresário de Felipe Coutinho né revelou garantiu aí que o maior desejo dele é votar a Premier League né onde ele defendeu o livro e tem vários clubes interessados lá na sua contratação como Chelsea o Arsenal e até o Newcastle não é nenhum segredo que Coutinho quer votar a Premier League se aparecer uma possibilidade né ele gostaria muito de jogar na Premier League e acho que ele ainda é muito adorado lá é uma possibilidade né é uma das suas prioridades dele aí é votar a Premier League né é muito difícil é o Felipe Coutinho continuar no Barcelona né mas ele deixou em aberto aí essa possibilidade né e falou que é muito difícil que faça qualquer movimento né aí nas janelas de transferência antes de 23 de agosto que é quando termina a liga dos campeões né Felipe Coutinho ainda está representando o bairro de Monique né não terminou sem empréstimo só vai terminar agora no final da temporada que é quando termina Champions League né E aí vai resolver a sua situação né se ele vai continuar no Barcelona ou deve ser vendido a outro clube né E aí o que vocês acham dessa possibilidade de Coutinho jogar novamente no Barcelona né Será que ele merece uma nova chance deixa sua opinião aí nos comentários Beleza o vídeo foi esse e é isso galera valeu falou foi isso